E aí, seus lindos? Então bora lá que eu vou estar ensinando pra vocês como fazer uma headless muito legal aqui no Roblox. Então vamos entrar na opção aqui do Marketplace e assim que carregar eu vou estar indo primeiramente nessa opção aqui, gente, de cabeças, tá? E aqui a gente vai estar colocando na opção de cabeças. E você vai estar pesquisando aqui pelo bet, que é basicamente um morcego. Tem a versão dele sem cor e a versão cor preta, tá? Ele custa 75 Robux e aí você coloca o que você achar melhor. Eu acho que essa versão aqui preta vai ser mais útil pra mim, mas caso você queira pintar ela depois pra fazer a corzinha que você quiser, você pode estar comprando a outra também, ok? Voltando pro Marketplace, agora a gente vai clicar em acessórios e colocar aqui na opção do pescoço ou neck. E a gente vai estar pesquisando por este nome, que se chama Fake Blood Neck, tá bom? E aí você vai dar um Enter. Ele vai aparecer logo aqui nos três primeiros e tem a cor vermelha, preta e rosa. Você pode estar colocando a cor que você achar mais legal. Eu acho que a vermelha parece mais sangue, então fica mais divertido, mas você escolhe a que você quiser. Então vamos estar equipando tudo, começando pela parte do morcego, que é essa daqui, tá? E agora a gente vai colocar a Blood aqui que eu peguei, tá bom? Que no caso é essa daqui, mas você pega a cor que você achar mais legal. Depois disso, gente, a gente precisa esconder essa cabeça aí de Batman, né? Então a gente vai estar colocando aqui um cabelo. E aí essa parte que é importante, você tem que colocar a cor do cabelo que combine exatamente com a mesma cor desse morcego. Então eu coloquei uma cor preta, que é o que mais disfarça. E olhem esse resultado, sério, gente. Eu achei incrível esse estilo de cabeça. Fica muito legal e esse detalhezinho ali ficou muito legal. E aí, vocês gostaram? Vocês conhecem esse acessório que é extremamente caro no Roblox? Olha isso, gente. Quase 270 mil Robux. E se eu te falar que você consegue ele muito mais barato, tipo assim, 100 vezes mais barato, você vai pagar menos de 200 Robux pra fazer uma coroa igualzinha a essa. Sério, gente, olha a comparação da verdadeira com a fake. É extremamente parecida. Na verdade, eu achei que ela é idêntica. Então bora lá que eu vou ensinar pra vocês como pegar. Já estou aqui no avatar e você pode estar clicando aqui na opção do Marketplace. Agora, a gente vai estar vindo na opção de acessórios. E depois você vai clicar na opção das cabeças, que é essa daqui, pessoal. E agora, a gente vai estar pesquisando pelo nome Shine Shape. A gente tinha que escrever aqui. E está aqui, olha. A gente vai estar pegando essa primeira e essa segunda opção, que cada uma custa 80 Robux, ok? E eu vou explicar o motivo do porquê a gente precisa pegar as duas. Elas meio que se complementam. Ou seja, essa Shine Shape é como se fosse a partezinha da frente, tá, pessoal? Então ela vai cobrir só a parte da frente com a estrelinha. Porque senão, realmente, não faria sentido, né? Era mais fácil comprar outra. E aí, tem essa partezinha aqui, ó. Que você vê que tem até um buraquinho ali no meio certinho. Que é onde vai ficar a parte da frente. Então uma complementa a outra. E aí a gente vai estar comprando as duas. Ou seja, 80 mais 80, né, gente? Dá 160. Ou seja, não chega nem a 200 Robux. Então sai muito mais barato. Então vamos estar testando ela aqui pra vocês verem, tá? Então, olha. Coloquei já a parte da frente. E agora eu vou estar colocando aqui a parte de trás. Eu vou até trocar esse cabelo pra gente testar. E olhem só que perfeito. Sério, ficou exatamente igual, gente. Vocês notam alguma diferença? Porque eu acho que é exatamente igual. E vai parecer que se você usar essa coroa, você é milionário. E tem milhões e milhões de Robux. Sério, ficou muito legal o resultado. E aí, pessoal? O que vocês acharam? Gostaram dessas dicas? Eu espero muito que tenha ajudado vocês. É a forma mais baratinha aqui, né? Porque vocês sabem que, felizmente, agora não vamos ter mais cabeça grátis no Roblox. Pelo menos por enquanto, né? Mas, então, se você chegou até aqui no vídeo, coloque a palavra estrela aí nos comentários. Que eu vou estar dando um likezinho. Todo mundo que comentasse a palavra. Hashtag uma nota pra você que quiser aparecer no final do próximo vídeo. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.